Coronel, nos informe aí sobre se houve reforço para esse feriado, em que pé está a segurança de Cabo Frio? Oi Álvaro, boa tarde, prazer estar com você aqui novamente. Eu estou muito feliz hoje aqui em Cabo Frio porque todo o planejamento que nós estabelecemos, a organização que nós pensamos hoje é a materialização de tudo isso. Quando eu vejo que está tudo correndo da melhor maneira possível, todas as instituições que estiveram conosco estão aqui participando. Estamos também com o policiamento reforçado, reforçado também o nosso contingente da Guarda Municipal para que a gente tenha um ambiente seguro, que tudo transcorra da melhor maneira possível. Então, eu estou muito feliz com esse resultado, de estar vendo aqui as famílias presentes, os turistas presentes, é prestigiando essa festa tão importante para a nossa cidade. E, me informe uma coisa, o Estado tem dado suporte aos eventos de Cabo Frio? Temos dado todo suporte, eu estou aqui com o Coronel Oliveira, está aqui nos prestigiando também, comandante do batalhão, nós estamos com as equipes da Polícia Militar, presente aqui também, dando a segurança necessária, de forma que hoje está tudo correndo dentro do planejado. Muito obrigado, comandante. Obrigado. Obrigado.